A Polícia Federal deflagrou nesta quinta a terceira e quarta fases da operação Subitis Auxilium, que combate fraudes contra o benefício do auxílio emergencial no estado de Minas Gerais. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas bancárias. Governador Valadares está entre as cidades mineiras, onde parte das ações aconteceu. O repórter Miguel Brás conversa com a gente ao vivo sobre essa operação da PF. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Olha só, essa operação ocorreu após a Base Nacional de Fraudes ao Auxilio Emergencial repassar algumas informações para a Polícia Federal, após analisar e confirmar as irregularidades referentes ao pagamento do auxílio. Ainda de acordo com a Polícia Federal, quanto à terceira fase, após análise e cruzamento de dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal, foram identificados aos titulares as fraudes, foram identificados imóveis possivelmente vinculados aos titulares das fraudes. Além de governador Valadares, as ordens judiciais foram cumpridas em Belo Horizonte, Nova Lima, Santa Luzia e Montes Claros. Acerca da quarta fase da operação, os imóveis supostamente identificados como relacionados aos fraudadores foram objetos de mandado de busca e apreensão em Ponte Nova e outras sete cidades de Minas Gerais. Também foram realizados bloqueios de 25 contas bancárias ligadas aos investigados. As duas primeiras fases da operação foram realizadas no ano passado. 48 pessoas foram indiciadas por diversos crimes. No total, 80 mandados de busca e apreensão foram executados em imóveis ligados às pessoas investigadas. Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações.